Música Eu me lembro de ter feito uma pequena turnê com os replicantes e o Garotos da Rua e era muito louco porque eram duas visões de mundo que hoje parecem muito parecidas, né? Mas que na época eram muito diferentes, o Garotos da Rua aquela coisa do rock clássico com belos solos e guitarras afinadas e o replicantes é aquela coisa que no meu baixo tem duas cordas só Então no ônibus ficavam os garotos da rua lá atrás, os replicantes na frente e a gente no meio e eles meio que brigando por essa coisa de... Afinal, o que é rock'n'roll? Se é a coisa mais clássica, tipo o som Stones do Garotos da Rua ou o som Sex Pistols dos replicantes E a gente era meio uns caras que ninguém entendia, uns nerds que estavam ali no meio Música Eu lembro do alemão Gesser, que dizia, ah, os replicantes são... Eu admiro muito a capacidade que eles têm de fazer acontecer Mas o som é uma merda, entendeu? Ninguém gosta de ouvir que o seu som é uma merda Mas eu entendo perfeitamente o que o Humberto Gesser queria dizer com isso É que era muito diferente do que ele achava que era um bom som E a gente tem que respeitar as opiniões de todo mundo Mas assim, com a grande maioria das bandas Principalmente com bandas em começo de carreira Com bandas que nunca ninguém ouviu falar Nós, o selo, o Vortex, teve uma proximidade fantástica A gente viu nascer TNT, Cascaveletes, Graforré A gente deu lugar um respeito e uma admiração mútua, assim Sempre teve entre as bandas Nossa amizade continua até hoje A gente se gosta bastante ainda Uns caras muito legais E a oportunidade que eles nos deram, né De lançar a nossa fita, que foi importantíssima Aquela fita rodou o Brasil inteiro O Cazuza comprou aquela fita cassete da Vortex no ocidente E saiu divulgando a banda pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil afora Assim, uma relação de cumplicidade De comentar, conversar sobre bandas, sobre discografias Falar sobre, enfim, Ramones, The Clash A gente tinha esse universo de interesses musicais muito parecidos Independentemente dos replicantes terem assinado um contrato E terem uma gravadora, né Digamos, dentro do mainstream, dentro da indústria fonográfica Eles eram muito atentos, assim Muito interessados em estender essa possibilidade Digamos assim, eles estavam ali com o trabalho deles registrado em vinil Lançado pela RCA, né O selo plug da RCA E eles tinham esse interesse, então Em olhar pra cena e tentar contribuir, tentar ajudar Isso que eu acho incrível, assim É uma época, os anos 80 Isso aí a gente tá falando já é 88 A Vortex Imagina Em 83, final de 83 surgiram os replicantes Em 82 tem Garotos da Rua E aí vem todas as bandas, começam a vir E no final dos anos 80 já é uma nova geração que tá aparecendo Já começam a surgir bandas mais novas Com coisas mais novas ainda, assim Eu acho, eu tenho um amor muito grande por essa época, assim Porque a gente fazia as coisas E tu via outras pessoas fazendo também Não era só a gente fazendo Era um monte de gente fazendo E todo mundo sintonizado Todo mundo frequentava os mesmos lugares Um tocava na banda de um Saia, depois ia pra banda do outro Aí dois que estavam sem banda Faziam uma outra banda O trabalho que uma grande gravadora faz É completamente diferente do trabalho De um selo independente como o nosso Nós fazíamos uma coisa assim No varejo, né Nós trabalhávamos muito com o correio Lembra que é uma época Pré-internet E aí Legenda por Sônia Ruberti